Boa noite a todos novamente, bem-vindos mais uma vez, nosso terceiro dia do ciclo de palestras do Setembro Amarelo, dando início à palestra hoje do professor doutor Vanderlei, lembrando mais uma vez que a palestra está sendo transmitida via Zoom, online, e posteriormente ficará também disponível no YouTube da Sociedade de Medicina e Cirurgia, para quem quiser assistir posteriormente, tudo mais. Eu vou chamar então o professor doutor Eduardo, que vai fazer a apresentação do professor Vanderlei, para dar início aí à palestra. Doutor Eduardo. Boa noite, doutora Karina. Bom, é uma satisfação ser convidado como moderador desse evento de hoje, e lembrar que o evento já acontece há um tempo, aqui na nossa federada da Associação Brasileira de Psiquiatria, e a gente tem se empenhado todo ano em manter esse evento sempre com motivação do grupo, participação das ligas, das faculdades, e a gente sabe da importância do tema, um tema que a sociedade, a gente estava conversando, eu e o professor Vanderlei aqui, que eu vou apresentar daqui a pouco, a gente estava conversando como as gerações vão mudando, né? E a gente vive um tema muito delicado, que é o suicídio entre os jovens, tá bom? Então, a gente, eu acho que o alerta, poder falar disso, a gente tira várias barreiras, e o primeiro passo é isso, né? A gente poder falar e depois identificar e aí poder ajudar. Eu sou da época em que falar de suicídio era algo proibido, era um tema ainda, um tabu, pecado, tinha todas essas questões, ainda, né? Alguns setores ainda existem algumas regras, se você for ver na parte de jornalismo, eles têm um compromisso de não citar muito a questão do suicídio, porque tem aquele processo, né? De identificação e as pessoas às vezes acabam repetindo o ato, então, um tema bastante polêmico, tá bom? Então, pra isso, vamos, eu vou chamar aqui, fazer primeiro aqui uma apresentação do professor, meu colega, professor lá da Faculdade de Psicologia da PUC, com doutorado pela Universidade de São Paulo, que também tinha uma parceria com a Psicologia Universitária Católica del Sacro Core de Milão, tá bom? E eu acho que, pra gente, é uma experiência muito, vai ser muito gratificante, ter o professor Vanderlei aqui falando pra gente, né? Ele tem bastante experiência aí, né? Pesquisa em desenvolvimento humano, bullying, violência escolar, violência na família, violência entre criança e adolescente, então, acho que a gente tem tudo pra aprender aqui. Então, eu gostaria de chamar o professor Vanderlei. Obrigado. Muito bem, boa noite para todos e todas. Como já bem foi dito, eu sou o Vanderlei, sou psicólogo, professor da PUC Campinas, e vou conversar aqui um pouco com os presentes e com a audiência que está em casa. Quero, de início, agradecer a pessoa, na pessoa da professora Karina, o convite para estar aqui nessa noite e poder conversar, como o professor Eduardo bem disse, sobre um tema tão sensível e importante para toda a população, mas especialmente quando pensamos em adolescentes e jovens emergentes, tendo em vista a alta taxa que nós temos de suicídio acontecendo aí nessa população. Eu fui provocado aqui a falar sobre a relação ou associação entre dois fenômenos, né? Que é o uso problemático da internet e também a ocorrência da ideação ou comportamento suicida, né? Essa é a minha missão aqui nesta noite, nesse nosso encontro, é falar aí um pouco sobre como é que essas variáveis se encontram, como é que elas acontecem. Particularmente, eu tenho alguma experiência com estudos que fazem a relação entre outros fenômenos e a questão do suicídio, como, por exemplo, a ocorrência de bullying, que é o meu tema principal de trabalho. E aqui eu vou tentar trazer algumas informações e algumas reflexões, então, sobre esse uso problemático da internet e a possibilidade desse uso provocar ou estimular a ocorrência de ideação suicida ou comportamentos práticos suicidas. Acho que uma primeira constatação que a gente vai precisar fazer é que é impossível pensarmos na sociedade atual, na contemporaneidade, a nossa vida sem internet. A internet faz parte do nosso cotidiano, inclusive ela é utilizada hoje para fins de trabalho, para fins educacionais, então é impossível pensar o ser humano desconectado hoje da internet. E isso foi muito facilitado, principalmente nos últimos anos, por esse aparelho que temos todos ou a maioria de nós, muito próximos, que é o celular. Há um clique, estamos conectados, estamos utilizando a internet. Então, pensar uma realidade sem internet é algo que não cabe muito. E a gente, inclusive, fica desesperado quando falha a internet. Hoje, quando eu estava terminando a preparação dessa aula, por incrível que pareça, na minha casa houve um pico de energia e aí já fiquei sem internet. Falei, meu Deus, e agora o que eu farei? Porque antes a gente não conseguia pensar o que era viver sem eletricidade, né? Então, faltava eletricidade e a gente entrava em desespero. Hoje, a eletricidade é o de menos. O mais importante é a conexão, né? Se a gente sai para viajar, por exemplo, e fica desconectado, é um desconforto muito grande, porque a gente parece que é dependente mesmo da internet. E a ideia, quando a gente fala em uso problemático da internet, é começar a pensar justamente como é que nós não conseguimos mais nos desconectar e quando é que isso começa a ser um problema, né? Quando é que eu não consigo ficar sem mexer no celular, sem acessar a internet e aí, por consequência, sem acessar as redes sociais e tudo aquilo que a gente tem acesso via internet. Eu trouxe aqui alguns dados, né? Alguns são atuais, mas a gente também vai perceber que no campo das pesquisas sobre acesso à internet, os dados, eles são muito frágeis e muito rápidos, né? Então, aquilo que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã em termos estatísticos ou em termos de taxas, né? Então, vamos olhar para esses dados aqui com a devida parcimônia necessária, considerando esses aspectos. Em 2021, por exemplo, né? 90% dos lares brasileiros tinham acesso à internet. Então, é um número muito grande. Se a gente pensar que a televisão, que era um grande marco do desenvolvimento, né? E que atingiu esse número de 90% dos lares brasileiros só na década de 90, final da década de 90, né? Se a gente pensar que em 2021, 90% dos lares já tinham internet, a gente está falando de uma revolução muito grande do acesso à tecnologia. Pensando em outros momentos históricos em que a tecnologia demorou muito para chegar à maioria dos lares brasileiros. E cerca de 85% da população brasileira faz uso da internet. 2021, acho que como aqui todos passamos pela pandemia, a gente já sabe que provavelmente a gente está quase 100% utilizando a internet. Porque é impossível você ter uma situação ou uma pessoa que não se conecta, que não faz uso da internet hoje. Mas o dado consolidado diz que são 85% da população que faz uso da internet. 80% das pessoas que possuem uma pesquisa mundial de 2017, indicava que 80% das pessoas que têm entre 10 e 19 anos, que é a adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde, a faixa compreendida como adolescência pela Organização Mundial da Saúde, acessava a internet diariamente. Isso era 2017, né? Então hoje a gente, depois que a gente começou a usar a internet inclusive para fins educacionais, a gente vai pensar aí chegando a quase 100% dos adolescentes utilizando a internet. E também nessa mesma divulgação aqui, mais de 7.500 milhões de pessoas, 7.500.000 pessoas no mundo, tinham acesso à internet. Ou seja, isso correspondia a mais de 50% lá em 2017. Hoje a gente acredita que isso aqui já chega a quase 80%. Em 2022, percebeu-se um aumento de 17% no uso da internet em todo o mundo, considerando os anos de 2020 e 2021. Então se antes eu tinha uma estimativa de 50% de pessoas no mundo utilizando a internet, com a pandemia a gente vai falar então de 67%. Lembrando que isso são estatísticas que a gente não tem também muito controle, né? E como é que essas estatísticas elas foram feitas, porque os dados eles são divulgados como censo e pesquisas de opinião. Então eles podem ter perguntado para a pessoa, você faz uso da internet? A pessoa está respondendo, não, não faço. Ou ela não entendeu a pergunta, ou ela entendeu que o acesso deveria ser mais rotineiro, mais problemático. Também a gente constata que as tecnologias, e particularmente essas tecnologias que são, que fazem uso da internet, elas hoje, como eu já mencionei, estão presentes no nosso cotidiano. Em 2019, inclusive, a gente tinha uma imagem muito forte e muito em pauta para discutir a questão do acesso à internet, que era de uma criança que com uma revista, uma revista tradicional, uma revista de papel, ela tentava ampliar as imagens. Foi uma criança, um bebezinho de dois anos. Porque a gente hoje, inclusive, dá o celular para a criança, a gente dá o tablet para a criança, para que ela possa ali se distrair. E aí isso ocorre, inclusive, e provoca mudanças, inclusive, no desenvolvimento. E aí essa criança chamava atenção, porque ela ficava tentando ampliar as imagens do papel. Isso tudo para dizer que as tecnologias estão presentes no nosso cotidiano, e a gente usa elas no ensino, nas aulas, os alunos que estão aqui, que nos acompanham, vivenciaram aí anos em que a gente passou por uma experiência de ensino remoto abrupta, com o início da pandemia, e depois isso se estendeu por 2020, 2021, praticamente todo. A gente usa a internet para pesquisa, também é impensável hoje, eu faço pesquisa sobre bullying. Fico imaginando como é que as pessoas, na década de 90, faziam pesquisa sem internet. Porque hoje você acessa, você tem contato com toda a produção científica, se não mundial, de uma boa parte daquilo que é produzido em termos de ciência no mundo. Então a gente utiliza a internet também para as nossas pesquisas. Para fazer vídeos educativos, comunicação entre alunos e professores, e no mundo do trabalho, a gente também percebe um aumento, um incremento do uso da internet, algo que também transformou a própria rotina de muitas áreas, a partir da pandemia da Covid-19. Como é que a gente usa a internet para otimizar tempo e fazer com que as pessoas, elas sejam mais produtivas e, em alguma medida, mais satisfeitas, inclusive, com o trabalho. E não podemos esquecer das nossas companheiras cotidianas, as redes sociais. A gente gasta uma boa parte do nosso dia atualizando as redes sociais, se não para publicar algo relacionado a nós mesmos, para acompanhar outras pessoas, amigos, colegas e os nossos ídolos. Então, a gente tem um uso massivo de internet e dos seus recursos para diferentes fins. Agora, vejam, em 2014, isso é mundial. No mundo, a gente percebe que existe esse uso aumentado da internet ao longo dos últimos anos. Mas, em 2014, um levantamento indicou que, no Brasil, já se assinalava um pouco a problemática que hoje a gente chama de uso exagerado da internet, ou uso problemático, patológico da internet. Porque, vejam vocês, que o Brasil está aqui, e, nessa pesquisa, a gente pode considerar que cerca de 71% das pessoas que participaram, que responderam a esse estudo, faziam uso da internet ou o dia todo, ou, pelo menos, mais de 10 vezes ao longo do dia. Ou seja, a pessoa declarou que toda hora ela estava na internet. Se a gente fizer o exercício aqui de consciência, quantas vezes hoje a gente já acessou a internet? Quantas vezes a gente já mexeu no celular para acessar Instagram, para acessar Facebook, para acessar e-mail da instituição, para ver uma notícia, para ver a Luísa Sonza, que separou do namorado, então virou meme. Então, pensem em vocês, em 2014 a gente tinha esse cenário de 71%. Se a gente refizer esse levantamento, eu arrisco dizer que hoje a gente vai bater 90% aqui. É muito acesso à internet. Se a gente tenta, por exemplo, fazer um detox, parece que falta algo na nossa vida. Ah, eu vou ficar uma semana sem mexer no Instagram. É um efeito quase como que de visto que a gente vai falar aqui. A gente começa a ter sintomas, inclusive, de abstinência, de ficar longe, separado das redes sociais ou do uso da internet. E aí a gente vai, então, falar aqui do uso problemático da internet, que tem uma definição clara, já é algo consolidado na literatura científica. É um termo técnico. O que vai mudar é que eu posso falar uso problemático, eu posso falar uso patológico, uso desequilibrado da internet, desadaptativo, né? O que vai mudar é a forma como eu nomeio, mas tudo vai se referir a um uso da internet que não é adequado e que, de alguma forma, desregula a maneira como a gente lida com as nossas atividades de vida diária. Então, aqui é só uma definição clássica, né? Que esse uso problemático resulta em dificuldades psicológicas e sociais na vida de uma pessoa, na medida em que compromete relacionamentos, a ocupação, né? O trabalho da pessoa ou a educação. Pensando a educação no sentido instrução, né? Se nós pensarmos enquanto estudantes, eu estou ali estudando para uma prova, com o meu celular do lado, e toda hora chega uma notificação, isso é algo que acaba me distraindo e isso causa um prejuízo também para o meu processo ensino-aprendizagem. E se a gente focalizar, principalmente na questão dos adolescentes e dos adultos emergentes, e eu estou falando aqui de adultos emergentes porque a gente tem definições que vão dizer que a adolescência vai até 19 anos, no Estatuto da Criança e do Adolescente vai até 18 anos, mas a gente tem alguns pesquisadores que já falam de um alargamento desse período do ciclo vital e vai indicar que a adolescência pode chegar até os 24 anos. Alguns estudos já estão falando até 30. Então, adolescente de 30 anos. Então, para não ficar falando que uma pessoa que passou dos 20 anos ela ainda é adolescente, a gente usa o termo adulto emergente, que é assim, ainda não está lá, mas está quase, né? É uma categoria paralela. E aí, a gente vê esses dois grupos, né? Apresentando comportamentos de dependência comportamental relacionada à internet. E essa dependência, ela se caracteriza como? Ao número de horas que a gente fica na internet, que a gente fica conectado. Que, inclusive, os aparelhos, os celulares, os smartphones, eles já têm recursos, inclusive, para te ajudar a monitorar esse tempo. Não vou fazer a enquete aqui para saber quem usa isso, porque vai ser zero. Eu mesmo, quando eu vejo, eu fico assustado. Eu mudo a página. Não vou tomar contato com essa realidade. Mas a principal característica é pensar quanto de tempo eu gasto na internet. E, principalmente, esse tempo que eu estou gastando, que não é um tempo produtivo, não é um tempo para a minha instrução. É um tempo que eu gasto mesmo na rede social. Se a gente for ver lá no gráfico, está lá o Instagram, 80% do uso da internet. Páginas da web, 10%. O WhatsApp vai ficar com 10%. Então, a gente tem características relacionadas à dependência. Então, é a dependência de smartphone, do uso da internet, das mídias sociais e dos jogos online, que, inclusive, já foi categorizado ou já foi classificado como um problema de saúde mental e já consta nos manuais que ajudam no diagnóstico de casos de psicopatologia. Então, reforçando aqui, né? O que vai caracterizar uma situação de dependência ou uso problemático da internet? O tempo excessivo nas redes sociais, como eu disse. Então, você fica ali horas passando o dedo, né? Vai ver qual está de dar uma LER, né? Porque você fica ali muito tempo fazendo este movimento. E não é algo só comportamental, nesse sentido, o problema de ficar ali passando o feed e vendo o que está acontecendo na rede social. A gente tem também implicações em termos psicológicos ou de saúde mental. Eu posso, por exemplo, começar a me sentir inadequado ou desadaptado. principalmente porque as redes sociais elas têm por característica estimularem a positividade e a felicidade. Então, as pessoas postam que elas estão felizes. Elas postam que olha como a vida dá certo, como é um sucesso, né? A gente tem poucos casos de pessoas que vão ali postar o seu cotidiano com fissuras, né? Com fragilidades. Então, a gente... Parece que a nossa vida, quando a gente olha, fala nossa, mas a minha vida é tão ruim das outras pessoas, é tão boa. Como é que isso é possível? Como é que alguém pode ter tanto êxito na vida e eu não tenho tanto êxito? Então, eu vou fazendo essas comparações e eu acabo me sentindo inadequado ou desadaptado. E isso, obviamente, vai ter um impacto na saúde mental. O envolvimento em jogos de formas compulsivas, né? Inclusive, gerando dependência. Recentemente, a gente teve uma novela. Eu não acompanhei a novela, mas eu vi algumas discussões sobre o caso de um adolescente que era dependente. Ele realmente apresentava todos os sintomas como uma dependência química, só que relacionada a jogos na internet. Não conseguia ficar sem jogar nem um dia, nem um minuto. E aí começa... Algo que começa preenchendo os horários que ele tinha livre, começa também a ser algo que ocupa o tempo que ele deveria estar na escola, que ele deveria utilizar com a família, ou mesmo um tempo que ele deveria investir nas relações com os pares, nas relações afetivas. compras online compulsivas, né? A gente fala muito do problema das redes sociais, a gente vai esquecendo um pouco desse outro fenômeno, né? A internet, ela também nos permite estar aqui agora, por exemplo, assistindo essa palestra, ao mesmo tempo, visitando sites de alguma loja, né? E aí eu tô lá visitando esse site, daqui a pouco eu tô lá com a minha sacolinha cheia de coisas, e coisas que às vezes eu nem preciso, nem tenho necessidade. Então, algo que na vida real já acontecia, né? Que era ter um consumidor compulsivo com a internet, isso também fica exacerbado. Por conta da facilidade, eu não tenho que ir até a loja, eu não tenho que me encontrar com outra pessoa, eu não tenho que, de alguma forma, passar pelo crivo da pessoa que vai avaliar o quanto eu estou gastando ou o quanto eu estou comprando. E consumo excessivo de conteúdo adulto online também, que vai afetar relacionamentos pessoais e a saúde emocional. Parece banal, né? Ah, eu não tô fazendo mal pra ninguém, tô aqui acompanhando esse site, né? E aí, obviamente, se eu tô acompanhando conteúdo adulto online, a finalidade é obter algum prazer via masturbação e isso pode, inclusive, se caracterizar daqui a pouco como algo que é dependente também, né? Eu não consigo mais ter orgasmo ou ter prazer presencialmente com a pessoa, eu preciso sempre ter a mediação da internet pra atingir prazer, pra atingir o orgasmo. E aí, casamentos, namoros, vão terminando por algo que começa banal, que tá aqui, tá de fácil acesso, né? Eu acesso e é rápido. E aí, a gente pode começar a falar, então, sobre esse comportamento, né? Por que que acontece isso? Por que que a gente tem percebido que os adolescentes e os adultos emergentes, eles apresentam esses comportamentos de dependência? Aí, a gente vai precisar fazer um resgate de alguns aspectos teóricos que vão nos ajudar a entender por que é que comportamentos de dependência acontecem, né? Por que é que as pessoas, elas ficam dependentes de algumas coisas, né? E aí, a gente já percebe que muitas das pessoas, elas usam a internet como forma de escapismos, né? para problemas pessoais ou emocionais, ou seja, eu vou utilizar a internet aqui porque enquanto eu tô aqui utilizando esse recurso, eu não tomo contato com as minhas dores, com as minhas mazelas, né? Então, eu escapo momentaneamente dessa dor, eu deixo de pensar sobre ela, né? Além disso, a gente tem gratificação instantânea na internet, né? Então, a gente posta a foto, daqui a pouco, eu não faço esse controle, mas eu tenho amigos que eles postam a foto, é uma coisa irritante, eles ficam abrindo a foto ou o history de cinco em cinco minutos para ver quem visualizou, quantas curtidas tem, quanto coração tem, eu falo, meu Deus, é muito, é um comportamento muito desregulado, né? E isso, como eu disse, causa ansiedade, né? Então, a pessoa começa, não, tem dez minutos que eu postei até agora, três curtidas, tem alguma coisa errada do que essa foto, a pessoa começa a fazer uma avaliação de si por conta do movimento dos outros na internet. Então, se vem a gratificação, ok, né? Se tem a curtida, se as pessoas fazem comentários, a gente fica feliz, a gente tem recompensa, né? Se não faz, a gente começa a sofrer. E os jogos, por si só, já oferecem algumas pequenas recompensas. E a gente tem visto um movimento agora, inclusive, de jogos online que prometem ganhos financeiros, ou seja, as pessoas, elas investem em jogos na expectativa de receber alguma coisa de volta, e aí elas vão perdendo dinheiro, além de perder saúde mental e entrar num ciclo vicioso de dependência. Tem um termo muito conhecido, né, que é a adicção, e eu trouxe aqui para pensar um pouco como é que a gente vai falar sobre isso, pensando no uso problemático da internet, né? Então, só para retomar, a adicção é uma condição na qual uma pessoa desenvolve uma dependência que é biopsicossocial, porque é preciso entender que o comportamento ao qual a pessoa é dependente, ou a situação a qual a pessoa é dependente, não é algo que depende simplesmente de questões racionais, né? se a gente pensar, por exemplo, no uso de álcool e outras drogas. Muitas vezes o usuário, ele tem uma clareza de que ele não deveria fazer aquilo, de que aquele comportamento, ele é prejudicial à sua saúde, mas ele não controla esse comportamento, porque essa dependência, ela é multifacetada, ela não depende apenas de um fator, ela não depende apenas da minha cognição que me diz, olha, esse comportamento é errado. Daqui a pouco a gente vai ver que com a internet é a mesma coisa. Eu sei que eu não devo ficar tanto tempo aqui no Instagram, mas olha, é mais forte do que eu, né? Quando eu vejo, eu já passei ali 30, 40, 50 minutos passando o feed. E aí, pensando na adicção, ela tem relação com qualquer substância ou evento que altera o nosso humor, né? Então, os estudos sobre álcool e outras drogas vão dizer, olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa substância elas causam prazer, elas são prazerosas para as pessoas, né? Elas alteram o humor, inclusive, inicialmente, para algo mais positivo. Tudo isso porque a gente está buscando uma gratificação a curto prazo, né? Algo rápido. Então, estou triste, vou beber cerveja para ficar alegre, né? Estou feliz, vou beber cerveja para exacerbar essa alegria, para ficar mais alegre e ainda comemorar. Então, a gente está todo o tempo buscando gratificações. Mas a gente tem que se lembrar que tem um preço, né? Essa adicção, ela vai vir acompanhada por obsessão, compulsão e principalmente perda de controle. Daqui a pouco, a pessoa não tem mais controle sobre o uso que ela faz de álcool e outras drogas e também, daqui a pouco, a gente vai falar que a pessoa também perde o controle sobre o uso que ela faz da internet. E aí, eu preciso retomar aqui o Freud, né? Porque o Freud, ele já, ele não tinha internet na época dele, não tinha nenhum computador, né? Mas ele era muito visionário. E ele vai dizer que a nossa, a grande missão do ser humano é ser feliz. A gente está o tempo todo querendo ser feliz. É a nossa meta de vida, é ser feliz. E aí, se a gente for ali na livraria, a gente vai ter uma sessão autoajuda com muitos títulos, tipo a arte da felicidade, como ser feliz em 12 passos, seja feliz em 30 dias, né? Como se fosse algo simples, né? O Freud, provavelmente, já imaginando isso, ele vai dizer que, olha, a gente tem esse propósito, a gente quer ser feliz. A gente quer ter prazer. Porque a felicidade está relacionada a prazer, né? Se somos felizes, estamos tendo prazer. E para isso, a gente vai evitar a todo custo, né? O sofrimento e o desprazer. Então, enquanto eu luto para ser feliz, eu tento também não sofrer, eu tento não ter desprazer na minha vida. Só que a gente começa a falhar porque não depende só da gente. Se dependesse, era muito fácil. É por isso que a positividade, ela pode ser tóxica muitas vezes, né? Não é só você falando, ah, eu preciso ser bonzinho, eu preciso ser feliz agora. olha aqui como a minha vida está boa, né? Eu não tenho muitas contas para pagar, eu dou conta de pagar as minhas contas com o meu salário. Se fosse tão simples ser feliz, mas não. O Freud vai dizer que tem complicadores, coisas que nos, que dificultam o acesso ou a realização dessa felicidade. E ele vai dizer que são três, três, três aspectos, inclusive, que vão nos impedir de chegar a essa felicidade, né? Primeiro, é a nossa própria constituição enquanto neuróticos, né? Pelo menos a maioria de nós, né? Que nos condena à restrição da satisfação pulsional por meio das imposições da cultura. Então, eu tenho algo que é meu, eu tenho uma noção da minha própria finitude, de que a vida vai terminar, né? E isso causa sofrimento para o ego, né? E além disso, eu tenho imposições que são da cultura. É o outro, o tempo todo, me dizendo que, olha, tá bom, você pode até ser feliz, mas é até certo ponto, tem um tamanho essa felicidade, essa felicidade, ela não vai ser integral. São essas três fontes inequívocas aqui de ameaça à felicidade plena, segundo o Freud, né? Primeiro, o próprio corpo, a gente vai envelhecendo, e as redes sociais, inclusive, tentam nos convencer de que seremos jovens eternamente. Então, envelhecer é um crime na sociedade atual. E envelhecer indica a decadência do corpo e a nossa, daqui a pouco, dissolução, né? Somos seres finitos. Então, esta própria realidade, ela já nos impede de ser felizes. O mundo externo é a segunda fonte inequívoca de ameaça à felicidade, segundo o Freud, né? Porque esse mundo, ele pode se voltar contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas. Então, eu saio daqui agora, posso ser assaltado, eu saio daqui agora, posso levar um tiro, né? E essas, não que essas coisas vão acontecer, mas a perspectiva de que este mundo que é perigoso, que é violento, existe e afeta e pode colocar em risco a minha vida, isso também pode impedir que eu seja feliz plenamente. E talvez, né, como o Sartre também vai dizer, né, os relacionamentos com o outro é também uma fonte que impede a nossa felicidade. O outro, que o Sartre vai dizer, né, o inferno é o outro, é sempre o outro, porque esse outro vai tentar ou ele vai colocar limites à nossa felicidade a todo tempo. Então, eu estou agora numa relação amorosa, essa pessoa, ela me deixa feliz, mas daqui a pouco ela começa a me dizer que, olha, não é bem assim, a gente também não vai ser feliz para sempre, tem limites, essa felicidade, essa felicidade, ela não é plena. Isso pensando no relacionamento amoroso, mas Freud vai dizer que isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Inclusive, o relacionamento com as figuras parentais que lá no começo da vida já nos ajudam a entender que assim, olha, não dá para ser feliz 100% do tempo, vai ter que ter alguma frustração, alguma dificuldade aqui. quando a gente pensa isso e pensa associado o uso problemático da internet, a gente pode então entender que uma defesa que a gente usa contra as ameaças à felicidade pode consistir em oferecer uma suspensão diante do mal-estar provocado pela cultura e pelo outro. Então, eu uso esta internet, eu uso as redes sociais principalmente numa tentativa de burlar o sistema, de não ter esse mal-estar, de não ter essa sensação de desamparo que eu vivo o tempo todo na minha própria vida, na minha própria subjetividade. Então, eu começo a preencher as minhas angústias, o meu desamparo com esse uso exagerado da internet. E aí, obviamente, eu fico mais ou menos protegido da cultura e do outro que me causam tanta infelicidade. Isso porque a internet, ela vai funcionar como um mediador artificial do encontro com o outro. Então, lá na internet, o like vira declaração de amor, vira carinho, vira fé, eu não preciso nem falar que eu gosto do outro. Ah, um coraçãozinho aqui já está bom, né? Basta para a pessoa. A gente vai usando esses recursos e vai se distanciando do outro real. E aí, a gente, obviamente, fica resguardado do embaraço com laço social. Que tipo de embaraço? Este momento aqui, né? A gente conversava aqui no início, o professor Eduardo e eu, que as pessoas preferem acompanhar muitas coisas hoje pela internet porque elas não têm que sair de casa, não têm que pegar trânsito, né? Têm toda a comodidade, mas tem também a evitação do contato social, né? A gente tem que se arrumar, tem que vir aqui, não pode vir de qualquer jeito, minimamente a gente vai ser simpático com os outros, né? A gente tem uma, tem que ter uma disponibilidade interna maior para estar com o outro do que se eu ficar só na minha casa, né? Então, se eu fico lá na internet, eu evito esse chamado embaraço com laço social. Alguns estudos também mostram que a gente tem recompensas psicológicas que são, em alguma medida, imprevisíveis e estão relacionadas ao uso dos smartphones para socialização e em jogos em geral. Aqui, saindo da psicanálise, né? E agora entrando um pouco mais numa questão neurológica, a gente vai pensar, vai entender esses estudos, né? Indicando que quando eu faço o uso dos smartphones para socialização ou jogos, eles ativam algumas vias que são dopaminérgicas e essas vias aumentam o comportamento por buscas por recompensa. Então, por que é que é um comportamento dependente? Porque tem essa ativação dopaminérgica e eu fico o tempo todo. Deixa eu usar mais um pouco. se eu recebi dois likes aqui, vamos ver se eu fizer mais um post e se eu recebo outros likes. Então, vai virando um ciclo vicioso e esse ciclo também tem um correspondente neurológico. Algo que na vida real é muito mais difícil, né? Se nós pensarmos quais são as recompensas que a gente recebe no nosso cotidiano, né? É muito mais difícil estar com o outro presencialmente, porque as recompensas são poucas, né? As pessoas não são muito afetuosas conosco. Na internet, como esta coisa meio fake, né? É o like, é a curtida, a gente vai se sentindo recompensado que isso basta, né? Na vida real é um processo mais complexo. Fatores de risco também que a literatura vão nos dizer, né? O que é que pode causar o uso problemático da internet? Primeiro, fatores psicopatológicos ou individuais prévios, né? Então, pessoas que já têm uma predisposição para transtornos mentais ou alguns aspectos da sua própria personalidade podem favorecer o uso inadequado da internet. Fatores sociodemográficos associados à saúde mental, então, pensar a questão do gênero, pensar a questão da condição socioeconômica, tudo isso também pode influenciar nesse uso problemático da internet. Alguns estudos vão dizer, por exemplo, que as mulheres são mais susceptíveis a sintomas depressivos relacionados ao uso exagerado da internet. E aí, eles vão explicar isso, inclusive, baseado na perspectiva de que as mulheres são mais susceptíveis a buscarem padrões de beleza, porque outra coisa da rede social é que as pessoas são extremamente belas, extremamente magras, têm o corpo idealizado, o corpo da Barbie, e aí as mulheres vão olhando para aquele corpo e olhando para o próprio corpo, elas vão acabando tendo alguns problemas também de saúde mental relacionados a isso. Impulsividade e incapacidade de conter reações imediatas também é um fator de risco para uso problemático, então, aquelas pessoas que já são por natureza impulsivas, elas vão apresentar maior tendência para o uso problemático da internet. Pessoas que são agressivas e que têm comportamentos de desengajamento moral, o desengajamento moral é um construto da psicologia social cognitiva que tenta explicar por que as pessoas adotam comportamentos que elas reconhecem como errados, elas sabem que prejudicam outra pessoa, mas mesmo assim elas continuam adotando esses comportamentos, porque é algo cognitivo, não está num campo da racionalidade apenas. Então, quando eu vou na rede social do colega para falar mal da roupa dele, para falar mal do corpo dele, eu posso estar utilizando inclusive esses mecanismos de desengajamento moral, porque eu sei que isso faz mal para a pessoa, que a pessoa vai ficar mal com aquele comentário, mas mesmo assim eu vou lá e faço isso. Fatores de risco também relacionados à família, quando há uma percepção do adolescente e do adulto jovem sobre falta de apoio parental, conflitos familiares, o mal funcionamento familiar, ou seja, não há clima familiar positivo, as pessoas não têm canal de comunicação aberto, isso tudo tem um impacto negativo no comportamento da dependência em geral, não pensando só no uso problemático da internet, mas que a gente vai incluir esse uso também como algo que pode ser afetado por essas variáveis familiares. Aqui ficou um pouco escuro, mas vamos lá, o uso problemático da internet já está associado, segundo a literatura científica, a maior risco de problemas de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade, problemas de sono, estresse e baixa autoestima, ao aumento da angústia, sentimento de desamparo e aceleração motora, as pessoas começam a desenvolver tiques, a gente estava falando de passar o feed, pode ser uma aceleração motora que a pessoa pode desenvolver relacionada a isso, ou mesmo a criancinha que eu mencionei que tenta ampliar o papel. A exacerbação de efeitos familiares negativos, então, se eu já tinha conflitos, esses conflitos tendem a aumentar, a comunicação vai ficando deficiente ou inexistente, tudo isso por conta do uso problemático da internet. Eu tenho um sobrinho na cidade dos meus pais, por exemplo, que eu quando estou lá, eu vejo ele assim, acho que dois minutos, que é quando eu chego, o resto do tempo ele só fica jogando, não interage, não tem interesse em sair do quarto, e as famílias, elas vão perdendo toda a capacidade de comunicação e até mesmo de entender o que está acontecendo com esse adolescente. criação de psicopatológica de realidades ficcionais, então eu começo a ficar numa realidade como que paralela, vivendo numa realidade paralela, a partir do uso da internet e principalmente das redes sociais ou jogos, e esse final de semana eu assisti a uma série na HBO Max que se chama Não Falha Ninguém, é uma tradução do título em espanhol, que é do caso de um brasileiro, um jovem brasileiro que assassinou o tio, a esposa e os dois filhos do casal. E aí isso por si só já é chocante, porque ele é um assassinato terrível, um crime horrível, mas enquanto ele assassinava a família, ele conversava com um amigo dele em João Pessoa, então ele estava na Espanha, matou lá a família e conversava com um amigo em João Pessoa, e ele mandava fotos dos cadáveres, selfies que ele fazia com os cadáveres, e o amigo dissociadamente ria, piadinhas, então depois procurem esse documentário, não é de qualidade Netflix, mas é muito bom para conhecer alguns casos desse tipo. E esse menino que conversa com o assassino, ele diz assim, olha, enquanto eu conversava, eu jogo videogame desde que eu tenho dois anos, então assim, eu não estava participando daquilo, é como se não fosse real, é como se fosse algo paralelo, criação psicopatológica de realidades ficcionais. Então o outro estava lá matando pessoas, esquartejando pessoas e ele rindo, dando conselho de como cuidar dos corpos, é como se fosse algo natural. E alguns estudos também mostram que o sofrimento psicológico poderia resultar em dependência de internet e de Instagram durante a pandemia, não é novidade também para ninguém, eu acho que os quadros de saúde mental, eles aumentaram significativamente com a pandemia. Eu trouxe aqui alguns dados mais específicos, pensando essa associação entre problemas que são causados pelo uso da internet de forma patológica. Então um estudo recente, agora publicado em 2023, com estudantes de medicina de Uganda, identificaram que comportamentos de uso online e vícios relacionados à internet previram aproximadamente 8% e 10% da gravidade de sintomas de depressão. Então é um número significativo se a gente pensasse, olha, a gente já tem uma expectativa de que vai haver casos de depressão, se eu tenho associado a isso o uso problemático da internet, eu tenho então um aumento de 8% ou 10% na gravidade dos sintomas. Na Polônia, um estudo com adolescentes previu que o uso problemático da internet levava a um estilo de vida pouco saudável, até porque a gente come na frente do celular, a gente come na frente do computador, então isso, esses adolescentes aqui também indicaram que havia mais frequência de sintomas de depressão e transtornos alimentares. e na Líbia, o uso problemático da internet foi associado à depressão, impulsividade, agressividade, raiva, hostilidade e ansiedade social também entre adolescentes. Então, é um problema grave, é um problema que se revela muito urgente para todos nós, assim como nós nos preocupamos com o aumento do acesso à internet, que é algo positivo, mas que pode também ser problemático. e aqui nesses estudos eles não vão mencionar diretamente a questão do suicídio, mas se eu estou falando em quadros de psicopatologia que vão aumentando a sua magnitude ou a sua taxa de ocorrência, eu daqui a pouco preciso começar a pensar também no suicídio. E aí, a primeira constatação que a gente faz aproveitando aqui a semana de discussão de vocês é que o suicídio é um importante problema de saúde pública, né, hoje. Alguns estudos da Organização Mundial da Saúde indicam que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então, se a gente parar aqui agora, olhar no relógio de 40 segundos, uma pessoa se suicidaria. Mas como o professor Eduardo bem disse, a gente não tem uma clareza do número total de suicídios que acontecem no mundo por questões culturais, questões sociais que tentam de alguma forma colocar como que um véu na frente dos dados para que as pessoas não sofram mais, para que as pessoas elas não sejam revitimizadas, principalmente pensando nas famílias dessas pessoas, né, mas já se reconhece como um problema grave de saúde pública a questão do suicídio. Eu não vou me ater aqui à explicação do que é o suicídio, do que é um comportamento ou a ideação suicida, né, mas eu acho importante pensar por que é que acontece, por que é que as pessoas elas adotam comportamentos suicidas ou elas tentam se suicidar, né, a gente tem estudos que buscam explicações nesse sentido, então, estudos que vão dizer, olha, a pessoa, na verdade, ela não quer morrer, ela quer se livrar de uma dor existencial que é muito grande, né, inclusive a gente tem o Durkheim na sociologia que vai fazer um estudo sobre o suicídio e vai falar um pouco sobre essa dor que é existencial mas relacionada à questão social, né, na psicologia a gente vai ter outros estudos, mas a gente pode entender que os comportamentos suicidas, né, não só aqueles que têm como desfecho a morte, eles podem servir como meios de fuga da autoconsciência aversiva e podem ser formas de respostas desadaptativas a situações estressantes caracterizadas pela presença de sentimentos de derrota e da percepção de não haver fuga ou possibilidade de resgate emocional. Então, quando eu penso que tenho uma dor existencial que é muito grande, eu não consigo achar resposta para essa dor, eu não consigo me sentir pertencente a este mundo, eu posso encontrar no suicídio uma possibilidade de saída, né, vou terminar com esta dor, é a única forma que eu vejo para resolver este problema. E aí, como eu disse, a gente tem outras explicações de diferentes campos, né. E, atualmente, aqueles estudos mencionavam quadros de saúde mental relacionados ao uso problemático da internet, mas a gente já tem estudos que vão dizer que comportamentos suicidas podem estar relacionados a uma exposição desfuncional ou problemática à internet. Então, se eu tenho aquele quadro de pensar dependência, de pensar como é que as pessoas sofrem fazendo o uso problemático da internet, esse uso, ele pode resultar também em suicídio ou ideação e comportamento suicida. Por exemplo, esse estudo aqui que fez uma meta-análise com estudos transversais, ele verificou que indivíduos que faziam uso problemático da internet, eles tinham taxas aumentadas de ideação, planejamento e tentativa suicida. Já esse outro estudo, ele confirmou que o uso patológico da internet estava indiretamente relacionado ao comportamento suicida, que era também mediado por insônia ou depressão, ansiedade e estresse, que é um pouco da associação com aqueles estudos que vão falar de saúde mental e o uso problemático da internet. Então, se eu tenho um aumento de quadros de depressão, um aumento de quadros de ansiedade, a expectativa é que daqui a pouco eu posso também ter uma expectativa negativa, de que eu posso ter também ideação ou comportamento suicida. E aqui aparece a questão da insônia, que para o desenvolvimento e principalmente quando a gente está o sono é importante em todos os momentos do ciclo vital, mas na adolescência ele tem uma função muito específica para o desenvolvimento neurológico do jovem da pessoa. então se eu tenho muito tempo gasto na internet e isso vai provocando quadros de insônia, eu também tenho um impacto no desenvolvimento desse adolescente e na capacidade com que esse adolescente vai ter para avaliar depois, inclusive, a sua qualidade de vida, a sua perspectiva de sucesso no existir. E aí isso parece que é algo recente, mas desde 2013 já se fala no uso problemático da internet, e esse estudo aqui já identificava que esse uso problemático era associado à ideação suicida entre adolescentes. É que para nós no Brasil, eu acho que é o próximo, não, ainda não, para nós no Brasil o acesso à internet ainda é muito recente, então pensemos há 10 anos atrás o acesso era um acesso grande, mas ele ainda era um acesso muito limitado, hoje é que a gente vive um grande acesso realmente à internet, facilitado principalmente pelos smartphones, mas se a gente pensar em realidades como Estados Unidos, Europa, isso já acontece há muito tempo, inclusive, esses países têm outras relações com a internet, talvez um pouco mais madura do que a nossa. A gente não tem, ainda é obscuro, por que é que esse uso problemático da internet se associa à ideação comportamento suicida? A gente ainda não tem resposta para isso, isso ainda é obscuro no campo da literatura científica. O que a gente sabe é que o que se hipotetiza e aí se pretende constituir enquanto saber é que ocorre um fenômeno de desindividuação, ou seja, o sujeito ele vai como que deixando de ser ele mesmo, ele vai perdendo as suas características únicas, singulares, quando ele faz esse uso problemático da internet e isso aumenta a vulnerabilidade dele para apresentar esse comportamento ou essa ideação suicida. Então, eu vou me perdendo nesse uso que eu faço problemático da internet e eu já não me reconheço mais como alguém singular, alguém importante, uma existência que vale a pena e isso pode me levar a comportamentos de ou ideação suicida. E aí, aqui sim, né? No Brasil, a gente ainda tem estudos muito incipientes sobre o tema, sobre a relação entre esses dois fenômenos, né? A dependência, o uso problemático da internet e a questão da ideação ou comportamento suicida. E aí, vale fazer de novo um parêntese, né? A cultura brasileira é uma cultura muito resistente à questão do suicídio. A gente tem muita dificuldade de falar de suicídio. As pessoas não gostam de falar de suicídio. É um pouco tabu falar de suicídio ainda, né? E isso acaba impactando também nos estudos, né? Porque se a população não consegue falar sobre, se a população não tem ainda uma maturidade para lidar com o tema, a gente também vai ter dificuldades para fazer estudos sobre o tema. Para a gente não ficar no campo do desamparo nesta fala, né? Eu trouxe aqui também alguns aspectos para pensar a prevenção, né? Então, a primeira coisa é a gente ficar atento aos sinais de alerta, né? Que tanto o uso da internet quanto a questão do suicídio pode apresentar. Então, ficar alerta o tempo todo, principalmente nós que somos profissionais da saúde, profissionais da educação, pais, mães, responsáveis por crianças e adolescentes, e sempre oferecer apoio, né? Se a gente percebe que alguém está passando por um problema ou por outro, ou vive a associação desses dois problemas, né? Seja o uso da internet e a ideação suicida ou eles isoladamente, a primeira coisa é oferecer apoio, né? Eu acho que é algo que vocês estão discutindo aqui essa semana, a importância do apoio e suporte para as pessoas que estão em situação de risco. Sinais de alerta, né? Primeiro, para quem pode estar apresentando problema de uso com a internet, pessoas que estão aí se isolando socialmente, então a pessoa se distancia de amigos e familiares. Para a adolescência isso é muito difícil porque há um movimento quase que natural do adolescente de se distanciar da família, né? Mas a gente tem que ter uma boa relação, um bom funcionamento familiar para reconhecer quando esse isolamento ele é um isolamento que é típico da adolescência e quando esse isolamento pode ter relação com o uso inadequado da internet. Mudanças na rotina de sono e no padrão alimentar, então a pessoa já não tem mais a mesma fome que ela tinha antes ou ela tem uma preferência por fazer as refeições sempre conectadas à internet ou ela já não dorme mais, o padrão de sono está totalmente desregulado. Queda no desempenho escolar ou no trabalho, expressões de desesperança ou tristeza persistente, então aquelas pessoas que não acreditam mais no futuro, que estão o tempo todo com humor triste, também são potenciais pessoas que estejam com problemas de uso da internet. Sinais de alerta para ideação ou comportamento suicida, também um pouco mais difundido agora, principalmente no mês de setembro, então aqui só para reforçar, expressões verbais diretas ou indiretas sobre o suicídio, abandono de pertences pessoais ou pessoas que estão fazendo um testamento, então aquelas pessoas que antes tinham um apego muito grande pelas suas coisas, elas começam a se desapegar dessas coisas e começam a falar, isso aqui vai ficar para fulano quando eu morrer, isso aqui fica para fulano, é um sinal de alerta. Pessoas que estão buscando meios para o suicídio, inclusive usando a internet, a gente tem um sistema de proteção que impede muitas vezes, hoje, por exemplo, a inteligência artificial, se você for lá perguntar para ela como é que comete o suicídio, ela não vai te dar a resposta, tem jeito de ela te dar a resposta, mas a primeira resposta que você perguntou objetivamente como é que comete o suicídio, ela vai te dizer que olha, procure ajuda, não faça isso, mas se eu estou buscando meios para o suicídio, é um sinal de alerta muito significativo. E outros objetivos, como comprar armas, medicamentos e mudanças bruscas na rotina ou estado de humor, também é sinal de alerta para a questão do suicídio. Como que a gente vai prevenir? Primeiro, criando ambientes de apoio e comunicação aberto para que as pessoas sintam-se à vontade para compartilhar seus problemas e sentimentos, isso vale tanto para o uso problemático da internet quanto para a questão do suicídio, acho que o setembro amarelo é um momento que a gente faz muito isso, mas isso deve acontecer também nos outros meses do ano. Buscar ajuda profissional quando necessário, assim como a gente tem dificuldade de falar do suicídio, a gente ainda tem resistências da população em buscar profissionais da saúde mental, que há uma associação muito grande com a loucura, eu vou no psicólogo, eu estou louco, eu vou no psiquiatra, então pronto, é louco com carteirinha. sempre orientar as pessoas a buscar ajuda profissional e não achar que a gente como amigo, que não é da área, obviamente, que a gente vai dar conta de ajudar a pessoa. Educação sobre o uso saudável positivo da internet e seus impactos, a gente já tem algumas discussões nesse sentido e algumas propostas de intervenção sobre como é que a gente ajuda principalmente as crianças e adolescentes a fazerem uso positivo da internet. Ouvir atentamente e não julgar, nós que somos da área PC, psicólogos, psiquiatras, a gente já tem essa escuta qualificada, mas a população em geral também precisa desenvolver um pouco isso. Conectar as pessoas a recursos de apoio como linhas de ajuda de prevenção ao suicídio, por exemplo. Ser empático e oferecer apoio a amigos e familiares que possam estar enfrentando dificuldades com a internet ou com a ideação suicida. A empatia também que é uma qualidade que a gente tem perdido, essa capacidade de se colocar no lugar do outro é muito importante quando a gente está falando desses dois problemas que eu estou abordando aqui. Como mensagem final, eu quero destacar que a gente tem nuances e gradações diferentes dos problemas. E como eu disse, ainda sem muita clareza sobre por que e como acontece essa associação entre o uso problemático da internet e de ação ou comportamento suicida. Eu também falei muito aqui do uso problemático da internet, fica parecendo assim, meu Deus, eu tenho este problema. Mas não necessariamente usar a internet algo problemático. Eu comecei falando, olha, não tem como pensar que a gente vai viver desconectado. O que é necessário é que fiquemos alerta se temos algum sinal que indica uma dependência realmente da internet ou da tecnologia. E vale dizer que nem todas as pessoas que usam a internet de forma intensiva, ou seja, é muito uso que essa pessoa vai desenvolver um quadro de dependência. Não necessariamente, porque como eu disse, outros fatores precisam ser associados para a gente pensar num quadro de dependência. Ou mesmo um quadro problemático. eu faço um link com esta ideia pensando que é importante que a gente reconheça quando o uso da internet começa a afetar negativamente a nossa vida. Ou seja, quando eu deixo de fazer as minhas atividades, quando eu deixo de fazer algo para ficar conectado ou para fazer uso da internet. Se isso acontece, eu tenho ali um caso de uso problemático. Também destaco que o apoio emocional pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que está sofrendo. Então, isso o tempo todo, lembrem-se, as pessoas estão sofrendo, querendo ser felizes e se deparando com o sofrimento o tempo todo. Se a gente acolhe, se a gente pode dar apoio, a gente pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. E, por fim, a conscientização é o primeiro passo para a prevenção e o apoio, tanto no que se refere ao uso problemático da internet, quanto a questão do suicídio. A gente precisa falar mais sobre e conscientizar tanto a população em geral quanto os nossos colegas das áreas da saúde e da educação para essas questões. Algumas referências que eu usei para preparar esta fala e eu quero terminar com um poema da Flor Bela Espanca, que é uma poetisa portuguesa, eu não sei se vocês conhecem, mas ela, ao longo de uma curta existência, ela viveu diferentes tumultos na sua vida. Ela era uma pessoa transtornada psicologicamente, ela teve muitas dificuldades, muitos problemas e ela tentou durante a sua vida algumas vezes o suicídio, até que quando ela, no dia do seu aniversário em 1930, ela conseguiu aos 36 anos tirar a própria vida. E ela tem poemas que vão falar sobre isso, sobre as mágoas que ela tem, as angústias, o sofrimento, tudo isso que ela veio carregando ao longo da sua pouca existência, ela transformou em poemas. E eu trouxe uma aqui para finalizar a minha fala. Então, a Flor Bela Espanca diz, A minha dor é um convento ideal cheio de claustros, sombras, arcarias, aonde a pedra em convulsões sombrias tem linhas de um requinte escultural. Os sinos têm dobres de agonia ao gemer como ouvidos o seu mal e todos têm sons de funeral ao bater horas no correr dos dias. A minha dor é um convento a lírios de um roxo macerado de martírios, tão belos como nunca os viu alguém. Neste triste convento aonde eu moro, noites e dias rezo e grito e choro. E ninguém ouve, ninguém vê, ninguém. Como muitas pessoas que sofrem e a gente não ouve, a gente não vê. Então, estejamos atentos para cuidar dessas pessoas. Muito obrigado, agradeço de novo o convite. E fico disponível para questões, comentários. Legal, vou só fazer um comentário professor e a gente abre para as questões. Primeiro, vou dar os parabéns ao professor Wanderley. Eu acho que falou de um tema super importante e a gente é a maior parte da plateia de jovens. A gente vive esse momento da internet, nossa geração, a gente pôde passar por isso, desde a fase que a gente nem tinha internet, na época da faculdade e agora. E a gente, eu fiquei pensando o que você falou de um jeito muito cuidadoso, que quando a gente está assistindo aula, a gente pensa que a gente começa a se identificar, que a gente talvez faça um uso problemático da internet. E aí você fala, na verdade, todo mundo usa internet o tempo todo e esse limite, se é problemático ou não, às vezes o profissional vai identificar, às vezes a família, às vezes alguma pessoa, mas eu acho que a gente ainda está caminhando nesse tema, né, Vanderlei? Porque a gente é tudo muito novo, tudo muito rápido, essa é a ideia da própria internet, então a gente parece que ainda tem muita dificuldade de saber o limite, o limite para a criança, o limite para o adulto, o limite de rede social, o limite do trabalho, a gente falou aqui de suicídio, relação do suicídio com a internet, mas aí ele reforçou a ideia das outras doenças mentais e eu fiquei pensando que a gente hoje, nós vamos atender paciente, a gente atende online, né, então quer dizer, já é algo que não vai voltar mais, essa questão da rede social, da rapidez, tende a cada vez evoluir de uma forma só acentuando a mesma coisa, eu para mim, eu acho que o pior para mim é o TikTok, o TikTok se você descuidar, você fica assim, ele geralmente ele avisa lá, você ficou demais, e não tem volta mais, não é uma tecnologia que vai, eu acho que a gente deve caminhar, eu fico pensando que a própria inteligência artificial, ela vai caminhar no sentido de avisar o cidadão que ele chegou no limite dele, porque nós, automaticamente, a gente vai se envolvendo, tudo é feito para a gente se sentir bem, uma propaganda é feita para a gente comprar, os algoritmos fazem a gente sempre caminhar pelo mesmo lugarzinho, que gera uma satisfação e gera o ato mecânico de continuar ali fazendo a mesma coisa, repetindo. Eu queria dar os parabéns porque eu achei muito boa a aula poder falar disso, eu acho que assim, quando a gente depois disponibiliza a aula no YouTube, professora Karina, e a gente vê assim que esse é um tema que as pessoas querem saber, a gente recebe muita gente, mãe, pai, falando o que a gente vai fazer com a criança, como orientar. Então, eu queria deixar a primeira pergunta e aí a gente abrir para as perguntas da internet, para os alunos, eu queria falar assim, como é que a gente orienta uma mãe? Eu sei que você falou no final das regras, mas a gente talvez não tenha uma resposta, eu queria ser de você. É muito difícil, como eu falei, a gente usa a internet, não tem mais como não usar, a gente está aqui fazendo a aula online e vamos conversar com uma mãe, uma mãe, um pai, acho que a mãe ainda é mais próxima dos cuidados ali com o filho, e, sei lá, estabelecer alguma regra, algum limite, talvez passar para quem está assistindo alguma ideia mais prática de como estabelecer em algumas idades e algumas situações para que, do ponto de vista prático, as pessoas pudessem já começar a saber um pouco mais como agir. Eu acho que depois a professora Karina, que é especialista em psiquiatria infantil, às vezes pode complementar. Parabéns, eu nelei. é difícil pensar em uma questão prática, porque faz parte, é prazeroso estar na internet, acho que eu não falei isso, mas assim como quando a gente está falando de álcool e outras drogas, a dependência de álcool e outras drogas, a primeira coisa que a gente tem em clareza é assim, olha, tem prazer. O uso vai ser regido muito pelo princípio do prazer, eu quero sentir essa sensação boa, então a internet causa isso, se causa isso em nós que somos adultos, imagina criança e adolescente, que tem ali o mundo na palma da mão. Eu acho que a gente já tem algumas coisas muito claras de que precisa ter limite, precisa ter limite, precisa ter controle de acesso, então diferentes estratégias que famílias utilizam têm sido positivas, como tanto colocar horário quanto fazer uma ideia de que você vai monitorar, então ele tem o acesso dele, mas esse acesso é controlado e monitorado pelos pais e responsáveis. Eu acho que isso é muito importante porque a internet é muito boa para várias coisas, para ajudar o menino a pesquisar o tema da escola, para ajudar o menino a se relacionar com os colegas, mas ela também é muito perigosa no que se refere a pessoas que fazem o uso da internet para o mal e podem vulnerabilizar crianças e adolescentes, então se eu pudesse pensar em coisas práticas, eu diria, olha, investe muito em conversar com os filhos, propor tempo de qualidade em família, porque também não adianta eu falar não vai mexer com a qualidade e essa família é caótica e essa família é uma família cheia de conflitos, é uma família que não tem canal de diálogo aberto. O que eu ofereço para essa criança e esse adolescente como contrapartida para não usar a internet? Então, primeiro olhar para a minha família, essa família é uma família atrativa para criança e adolescente, e depois fazer isso, monitorar o acesso às redes sociais e a todo o conteúdo da internet mesmo. Acho que em termos práticos seria isso. Legal. Vou falar um pouquinho. Primeiramente, parabéns, professor Wanderlei, aula muito boa, muito legal, muito interessante. Acho que tem tanto assunto dentro desse tema. Eu, como o professor Eduardo falou, eu sou psiquiatra infantil. Então, assim, eu vi muitos pacientes durante a fala do professor Wanderlei. Então, assim, só complementando a pergunta do doutor Eduardo, até comentar um pouquinho, a Organização Mundial da Saúde, ela já orientou tempo de uso de tela para criança, não sei se alguém já viu. Então, assim, sem tela, até dois anos, uma hora de tela por dia, até cinco anos, de dois a cinco anos, e duas horas por dia de cinco anos para frente. E a gente sabe que na prática não acontece isso. Eu, na prática clínica, no consultório, realmente vejo as mães aí angustiadíssimas. Meu filho não sai da internet, ele chega da escola, ele pega o celular, ele vai para o computador, ele fica o dia inteiro, a tarde toda, e eu tenho que reclamar para ele dormir, para ele largar o computador para ele dormir. É assim, é isso que a gente ouve no consultório, e é realmente o que a gente vê na prática da nossa vida. Você fez um comentário, acho que de um seu sobrinho, alguém, eu também tenho uma sobrinha de 14 anos que na pandemia ela se enfiou dentro do quarto e está assim até hoje. Ela passa o dia inteiro praticamente dentro do quarto, no computador ela para para comer, né, e isso começou na pandemia. essa geração pós-pandemia, aí um outro comentário que eu quero fazer, na minha opinião, na minha prática clínica, os adolescentes sofreram demais em função da pandemia, e na minha opinião, a internet teve um grande peso nisso, né, esse acesso, além, claro, né, o que a gente já até conversou aqui nas palestras anteriores, da professora Tatiana, por exemplo, o isolamento social, a falta do convívio, né, com colegas dentro da escola, a falta de atividades de lazer, físicas, as aulas onlines que foram frustrantes para todo mundo, tanto para aluno quanto para professor, né, então, os adolescentes sofreram muito na pandemia, e a internet, ela trouxe algumas coisas muito boas, mas trouxe algumas coisas muito ruins, né, para esses adolescentes que são, nós sabemos aí, uma fase muito frágil do desenvolvimento humano, né, até eu vou contar um caso de hoje, de um paciente que eu atendi hoje, que eu não sabia que existia isso, não sei se vocês já ouviram falar, um menino que ele tem, ainda não tem diagnóstico completamente fechado, mas ele provavelmente é um autista de alto funcionamento, autista leve, e os pais vieram angustiadíssimos, que há mais ou menos um mês e meio ele veio com um discurso depressivo, de que a vida não valia a pena, que ele queria morrer, porque que a mãe teve ele, parou de comer, diminuiu o sono, e aí o pai falou, olha, eu acompanho a internet dele, e eu vi que isso começou desde que ele começou a frequentar, participar de um, de uma comunidade que se chama Gacha Tuber, alguém já ouviu falar de Gacha Tuber? Nem eu tinha ouvido falar até então, aí eu falei, mas o que que é isso? Aí o pai me explicou, eles criam animes, né, então não são eles, né, eles criam personagens de animes, e é uma comunidade que eles conversam entre eles, e aí entrou aquilo que você citou nos slides, que é o desengajamento, eles começaram a se criticar, então um critica o outro, fala mal, faz, né, palavrões, tal, e esse menino, provavelmente, pelo provável diagnóstico dele, ele começou a sofrer muito, começou a sofrer muito, começou a desenvolver, até parece que um quadro depressivo, e aí eu penso nesse caso, né, o quanto, de repente, uma criança, um adolescente mais vulnerável, numa situação dessa, ele vai lá, deprime e comete, e tenta suicídio, que é o que a gente vê nos adolescentes hoje, né, muitos casos assim, né, então, assim, eu queria saber de você, o quanto que, pelo teu estudo, pela tua experiência de bullying, né, o quanto que o cyberbullying contribui, na tua opinião, para a saúde mental dos adolescentes, e aí para o risco de suicídio. Muito interessante o caso que você traz, e eu acho que é um caso que já fala um pouco do cyberbullying, né, porque essas comunidades, esses grupos, esse modo de funcionar na rede social, vai caracterizar um pouco a questão do cyberbullying, e a gente já tem dados também dizendo, olha, o quanto que essa vivência online, né, de violência, de sofrimento, aumenta quadros de saúde mental, depressão, ansiedade, estresse, em alguma medida, alguns casos de estresse pós-traumático, onde a pessoa tem uma vivência tão grande, tão dolorosa daquilo, que ela desenvolve quadros de estresse pós-traumático, né, e aí, um quadro inverso, que é não tolerar mais a internet, não querer mais estar na internet, e aí a gente chega em estudos, que já vão associar o cyberbullying ao suicídio, tanto de forma direta, eu não sei se vocês acompanharam, mas aqui no Brasil, a gente já teve casos de boletins de ocorrências que foram registrados contra estudantes, que criavam grupos, e ficavam mandando mensagens para uma pessoa, falando, se mata, sua vida não vale nada, se você morrer, você não vai fazer falta para ninguém, né, e que só não houve um desfecho trágico, porque a mãe descobriu o grupo, a mãe viu as mensagens, e tomou providências, até porque quando a gente pensa em criança e adolescente, a gente sempre vai pensar que são dóceis, que são cordatos, e não necessariamente, eles também podem ser cruéis, e fazem o mesmo uso que os adultos fazem da internet, porque a gente também, quando a gente quer falar alguma coisa desagradável para o outro, é mais fácil pela internet, então a gente vai lá, deixa um comentário tóxico, deixa um comentário maldoso, se nós fazemos isso, imagina criança e adolescente, que como você bem mencionou, são pessoas ainda em desenvolvimento, em fase crítica do desenvolvimento, todos estamos em desenvolvimento, mas eles particularmente estão em um momento de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento, então eles vão fazer um uso inadequado também, então tem esses casos lá documentados, casos de suicídio, que ocorreu em decorrência de casos de cyberbullying, também tivemos um caso recente, se eu não me engano em 2022, o tempo está passando tão rápido, que eu não sei se foi 2021, 2022, mas do filho de uma cantora, que também foi vítima de cyberbullying, e se suicidou, e deixou mensagens para a mãe, dizendo que era por conta da situação, então a gente já tem documentado muitos casos assim, e uma preocupação muito grande, inclusive o Ministério da Saúde, no ano passado, lançou um edital para mapear estudos, para fazer revisão de literatura, sobre a relação entre cyberbullying e suicídio, você comentou do cyberbullying, eu lembrei de situações também, por exemplo, em que os adolescentes mandam fotos nudes, ou fotos sensuais, eu já li casos desses, de que a foto caiu na rede, do grupo da escola, e foi o suficiente para a menina tentar suicídio, cometer o suicídio, inclusive. Eu não trouxe aqui, mas quando eu falo de cyberbullying, eu sempre trago esse dado, então tem uns cinco casos emblemáticos no mundo, um na Austrália, um nos Estados Unidos, em que envolve justamente isso. Houve um compartilhamento de foto íntima, e aí a pessoa divulgou para a escola, e aí surgiram comentários, eu vou falar desagradáveis, mas não são nem desagradáveis, são terríveis para a pessoa, para a vivência da pessoa, e ela não aguentou, e além de ficar exposta, ainda tem que ouvir os comentários, acabou se suicidando. Tem um caso dos Estados Unidos, que é um jovem que morava com outro colega, o colega filmou, ele tendo relações com outro rapaz, e divulgou o vídeo, e aí ele também se suicidou, em decorrência da divulgação do vídeo. Então, os casos são muitos, pelo que a gente tem acompanhado, tanto na literatura científica, quanto na mídia em geral. Eu só quero fazer mais um comentário, de um outro ponto que você comentou, da criação de realidades, na verdade, irrealidades, em que os adolescentes, eu tive uma paciente também, já com seus 17 anos, em que ela namorava um menino, que ela conheceu no jogo, quer dizer, não era nem o menino pessoalmente, para um avatar, sei lá quem era, e ela vivenciava um relacionamento, sendo que ela nunca tinha visto um menino. Ela tinha ciúmes, ela brigava, ela tinha uma interação, discussão, inclusive com outra colega, com um menino, então, assim, é uma outra realidade que não era fato. Eu falei, mas uma vez eu perguntei, mas você já ouviu pessoalmente? Ela, não, mas eu namoro com ele, ele é meu namorado. E, para mim, isso, como o Eduardo disse, nós viemos de uma época que não tinha internet, que soa muito estranho, mas para eles, não, eles vivem realmente uma realidade à parte. Eu já tinha uma preocupação com relação a isso, porque meus sobrinhos também, eu tenho cinco sobrinhos, e tem esse caso particular desse sobrinho, que é, me preocupa, mas como eu não moro lá, em casa de Ferreira, o espeto é de pau, você deve bem saber disso, a gente fala, não adianta muito, né? Os outros sobrinhos, eles também têm algumas situações, assim, que eles também criam realidades ficcionais, assim, com um amigo, mas você pergunta, mas quem é esse amigo? Ah, nunca vi, não sei, mas tem toda uma história do amigo, um roteiro desse amigo, quem é esse amigo, né? E eles também devem contar histórias, compor roteiros para contar para os outros, né? Então, algo que eu acho que daqui a pouco também a gente vai ter que começar a se preocupar. Essa série da HBO Max, que eu recomendo, esse caso desse menino, eu achei, assim, de um nível muito grande de sadismo da pessoa que acompanha um assassinato à distância. Eu queria perguntar desse caso mesmo, eu fiquei com uma dúvida, o menino que estava aqui no Brasil assistindo, ele sabia que era real suicídio? Talvez ele podia não ter certeza e achar que era mais uma... Tinha fotos, o menino mandava fotos com os corpos, assim, atrás dele, descortejado. Mas é que, hoje em dia, na internet, a gente fica... A gente tem dúvida do que é verdadeiro, né? Então, talvez, como ele, no relato dele, ah, estava ali jogando, via aquelas imagens também ao mesmo tempo, então, de repente, para ele, ele podia achar que era mais uma das imagens criadas também. Ou ele sabia, então? Não, ele sabia. Era no WhatsApp, uma conversa só entre os dois. Certo. Esse tio, por exemplo, ele matou a tia e as crianças e esperou o tio por mais ou menos quatro horas. Enquanto ele esperava, ele ficou conversando com esse menino, então, ah, eu vou comer agora aqui um sanduíche de atum, eu espero ele chegar para depois eu comer. E o menino conversando como se fosse uma coisa normal e não fez nada. Não chamou a polícia, não contou para os pais, nada. Uma total apatia. Para mim, numa avaliação com um pouco de sadismo, talvez também. Aí lembrar que a tela, a distância, você está totalmente... Estou distante. Está distante, não é seu aquilo, então você pode, infelizmente, fazer o que quiser. Mas acho que vale a pena a gente lembrar também, a gente está aqui falando da importância do excesso, mas lembrar o quanto que a internet tem coisa boa, coisa boa, acho que a gente, talvez a gente vá, eu acho que o futuro, acho que o processo que deve acontecer cada vez mais é realmente ferramentas que a própria máquina pode ter ou que a gente vá desenvolvendo habilidades mentais, talvez, a gente não falava disso antigamente, agora já extrapolou o limite de como usar a internet, então, talvez a geração mais nova, como isso vai ser a vida deles, talvez eles passem a ter uma disciplina diferente, pode ser. É verdade, geralmente acontece assim, né, Karina? É, eu acho que a internet é muito boa, a gente não pode demonizá-la, mas precisamos aprender a usá-la, não sabemos como usar a internet, precisa de um equilíbrio. Eu dei o exemplo da Luísa Sonza, é estrondoso, às onze e meia da manhã ela revelou que foi traída, todo um texto, era quinze para o meio-dia, já tinha memes de todos os lugares possíveis sobre a situação dela apertada, então, assim, é incrível como é rápido e como, às vezes, pode ser também negativo. E acaba rapidinho da mesma forma. É muito interessante isso, né, porque hoje é tudo muito rápido, né, eu estava pensando assim no fenômeno lá do filme da Barbie, que eu estava querendo ver, minha filha viu e falou que queria discutir o tema, mas é impressionante, já saiu, já passou, já não se fala mais, já é outra história, já, então, assim, é tudo muito rápido, né, de repente, daqui a pouco não estamos mais falando da Sonza, já vem outra, outra artista, Talvez se abrir agora o Instagram, já tem outra pessoa em droga, já tem outro babado acontecendo, né. Eu estava pensando também nisso, em tudo que vocês estão falando, né, dessa rapidez e também uma coisa que me chamou muita atenção é das crianças estarem sempre com, tipo, comendo ou toda hora na frente da tela e os desenhos são muitas vezes em inglês, só que estão falando português, então tem uma diferença, assim, na fala, no que está sendo falado e naquilo que está na tela, assim, na imagem, então tem uma diferença da língua tanto falada quanto na expressada a partir do desenho e dessa rapidez também de, né, de como as coisas são tão rápidas, assim, e a gente também sabe muito que o adolescente é uma fase muito delicada, né, que implica muitas coisas, né, como identificação e eu queria saber em relação a isso quais poderiam ser os impactos no desenvolvimento da criança e do adolescente, assim, né, tendo em vista tudo isso que vocês estão falando, dessa questão, né, da rapidez e da, por exemplo, da criança aqui ficar toda hora no tablet, assim. E elas ficam mesmo, né, porque a gente vai para qualquer lugar, você vai para a praça de alimentação do shopping, as famílias estão lá, a criança está ocupada com o celular, ela está até comendo, mas ela está ocupada com o celular. Semana passada eu estava voltando do feriado, sentei numa mesa, do lado tinha uma família, duas crianças, cada um que seu, celular e a família ali conversando entre eles, mas as crianças envolvidas ali no celular. Porque também o celular acabou servindo um pouco de entretenimento, né, então enquanto a criança está ali envolvida com o celular, ela não está perturbando o pai, ela não está correndo para lá e para cá, ela está quietinha, né. talvez a gente vai precisar pensar um pouco sobre isso que você fala da diferença, né, entre imagem e mensagem, como é que isso vai impactar no desenvolvimento de linguagem, por exemplo, e de repertório mesmo, porque a gente sabe que as dublagens, elas têm uma limitação muito grande em termos de repertório. não conheço nenhum estudo que faça análise disso, né, de problemas relacionados a isso, mas eu vejo como complexo para aquisição de repertório linguístico, né, o quanto que isso pode dificultar essa criança se desenvolver, ser mais habilidosa para se comunicar, né, ela vai ficar com um vocabulário mais limitado. E só complementando, até a gente comentou na aula da professora Tatiana também, questões de tempo de atenção, concentração, com a internet já está reduzido, né, memória, né, capacidade de aprendizado, então, assim, as implicações são várias, provavelmente, e a gente vai observar aí daqui para frente. E nessa aceleração, a gente, por exemplo, agora pode ouvir o áudio do WhatsApp duas vezes mais, o vídeo duas vezes mais, então, nem assim, eu estava fazendo um curso de inglês online, eu colocava duas vezes mais o professor porque eu não aguentava a voz dele, duas vezes que acaba logo a aula, né, que aprendizado é esse, gente? Eu estava pensando aqui, é interessante se você vai, eu recebo muita mensagem de paciente, né, então, às vezes, também na correria, automaticamente, entra na velocidade 2, eu falo, gente, o paciente não está bem, aí eu ponho na velocidade 1, depois aí você, né, você tem que ver o real, né, que senão já viu. Legal, eu acho que a gente aprendeu, né, assim, tanta, como a professora Karina falou, são tantos temas aí envolvendo o comportamento humano, né, e o risco aí de adoecer de uma forma trágica, que esse que é o tema principal, falar de suicídio, né, as pessoas não gostam de falar, mas eu acho que a gente está aqui justamente para isso, para começar a aprender, mesmo que não goste de falar, mas aprender, desenvolver habilidades para falar desse assunto, esse é o caminho, né, eu acho que a gente vai, né, vai só evoluir, né, nas próximas décadas, né, não sei quem que vai estar aqui, mas eu fico pensando, é, tem muita coisa ruim, é, vocês, né, mas eu estava pensando em mim, né, assim, por exemplo, falam que, provavelmente, como é que vai ser, como é que vão ser as demências na, lá no final da vida, se a gente vai ter equipamentos que vão auxiliar a memória, a gente não guarda mais coisa da memória, né, a gente é da época que, se alguém falar assim, ah, onde mora fulano, a gente fala, na rua tal, né, hoje não, hoje a memória está nos equipamentos, então, ah, como é que vão ser as demências, se a gente vai, vão desenvolver equipamentos, né, que vão reconhecer a face do colega, talvez vai permitir uma comunicação, lembrar de alguma coisa, coisa, a gente tem muita coisa boa. Bom, está dando o nosso tempo, né, então, eu queria agradecer ao professor Vanderlei, professor lá da psicologia da PUC, foi uma satisfação, uma honra para todo mundo, e agradecer também os alunos que vieram participar, e as pessoas que estão participando através da internet, tá bom? Uma boa noite a todos. e aí,